Olá, meu nome é Guilherme Silveira e eu estou aqui para compartilhar o nosso próximo desafio. Eu vou criar agora um projeto de um jogo cooperativo de xadrez. Isso mesmo, tem diversas formas de a gente pensar num jogo cooperativo. Por exemplo, dentro de um jogo de xadrez, existe a opção de a gente criar um jogo que a gente quer chegar numa posição específica do tabuleiro. Então, dois jogadores vão jogar para tentar chegar numa posição específica. E isso é um problema super complexo e é uma forma de criar um jogo de tabuleiro de xadrez colaborativo. Não é o jogo que eu quero. Eu estava jogando xadrez com o meu filho e eu estava me pensando, poxa, mas um xadrez você já começa destruindo, você precisa comer as peças do outro. E você já começa essa questão de que tudo, 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 tudo é feito para destruir o outro. E que a conquista nossa é em cima da destruição do outro. Então, isso me leva a questionar, poxa, o que eu consigo trabalhar aí e criar uma alternativa de jogo com um computador que possa permitir que, numa situação cooperativa, a gente consegue aproveitar mais tempo aquele jogo. Porém, porém, mesmo assim, numa situação cooperativa, existem momentos de destruição. Existem esses momentos. Então, eu não quero criar um jogo em que nenhuma peça não se come, né? Nenhuma peça sai do tabuleiro ou algo do gênero. Mas, em que a gente tenta algum objetivo em comum, ao mesmo tempo, a gente tem certas coisas que a gente não vai conseguir fugir. Isso mudando o mínimo de regras possíveis do xadrez. Tudo bem? Então, vamos lá. Para fazer isso, a gente vai primeiro implementar uma inteligência artificial de xadrez tradicional. Por quê? Porque depois eu quero colocar algumas regras e ver como que o computador joga esse jogo, né? E ver esse jogo acontecendo. E aí a gente consegue otimizar esse jogo. Por quê? Porque, de repente, eu coloco algumas regras e o jogo entra num loop infinito, né? Tem uma vantagem ali que não dá para fazer que entra num loop infinito entre seres humanos. E o computador pode perceber isso para a gente. Ou, de repente, o jogo fica muito fácil ou fica muito difícil. Então, o computador vai poder simular os jogos para mim mais rápido e eu vou poder entender e balancear esse jogo melhor. Primeiro, então, passo? Implementar a inteligência artificial de xadrez no computador, que é o que eu vou começar no primeiro vídeo dessa série. Legal? A gente começa em breve. Te vejo lá. E se você ainda não é assinante, vai lá e clica subscribe para você não se esquecer. E também no sininho lá, né? Para você não se esquecer e ficar sabendo quando sai o próximo vídeo dessa série. Até a próxima. Anão e que é seu. Tchau, 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 tchau.